Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ultimato e é um episódio Onde vai acontecer muita coisa Vai ser o episódio mais louco e mais agressivo De todos Mais troll de todos Sim porque nós vamos trollar muita gente aqui no Minecraft Ultimato Muita não, muita não Vamos trollar algumas pessoas Eu vou escolher assim Aleatoriamente mas tenho duas pessoas Que eu quero muito trollar Tem duas pessoas específicas que eu quero muito trollar E vocês já vão perceber quem são Ok? A trollagem vai ser praticamente a mesma para toda a gente E vai ser tudo feito através da conversion wand E eu vou vos explicar agora Porquê é que eu fiz a conversion wand Eu queria muito fazer a conversion wand Porque ela é muito importante Para nós podermos trocar qualquer tipo de bloco Que seja igual por outro bloco que nós quisermos Ou por vários blocos ao mesmo tempo Por exemplo vou vos mostrar Se eu pegar aqui Tenho aqui glowstone comigo Eu tenho glowstone comigo Mas imaginando que Tenho glowstone comigo Mas eu quero trocar Sei lá A terra Esta terra que está aqui Quero trocá-la toda por glowstone Como é que eu faço Eu pego na minha Na minha conversion wand Pessoal Pera aí Eu tenho que parar aqui o vídeo Eu tenho que vos dizer uma coisa Muito obrigado Por todo o carinho Aliás Pera aí Vamos parar aqui Assim Muito obrigado Por todo o carinho Todo o amor Todo o feedback Que vocês deram a esta série Muito obrigado Por se terem subscrito Se terem inscrito no canal Todas as pessoas novas Que se inscreveram no canal Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo feedback Pelos likes Pelos comentários Pelas ajudas Que vocês me deram Para resolver vários problemas E várias ideias E vários truques Para eu poder Ganhar mais EMC Diversas coisas que aconteceram Durante esta série Foi uma série Para nunca mais esquecer Para ficar nos nossos corações De verdade Assim como foi A Era do Futuro Assim como foram Muitas outras séries É uma série espetacular Muito obrigado ao Forever Por me ter convidado De verdade Muito obrigado ao Sr. Pedro Também por ter ajudado A que eu entrasse na série Porque Querendo ou não Foi também Graças ao Sr. Pedro Que Me mencionou Que falou com o Forever E falou Tipo Para me convidarem Porque Porque pronto Eu também estava meio parado De vídeos e etc Mas já Resumidamente Muito obrigado Pelo Pelo apoio Pelo apoio De todos vocês Se vocês estiverem a ver isto Em estreia Não se esqueçam de Deixar Um comentariozinho Depois nos comentários Se vocês estiverem a falar No chat Que está deste lado Depois façam um comentário O que mais gostaram De ver aqui No Minecraft Ultimato Seja aqui Ou no canal principal Nos episódios especiais De Minecraft Ultimato Digam o que mais Vocês gostaram de ver Para eu também ter uma noção De futuras séries Deem um super chat Se puderem ajudar Nem que seja com o real Vai ajudar bastante Comentem muito Partilhem muito Deixem muito like É o último episódio pessoal Esta é a despedida De Minecraft Ultimato E eu não me vou despedir Só assim Porque sim Eu vou fazer cagada Eu vou fazer porcaria E vocês já vão perceber Bom Para utilizar a conversion 1 Imaginando basicamente Aquilo que eu tenho que fazer Imaginando eu quero trocar Aqui este chão Por glowstone Primeiro Eu tenho que ter blocos Daquilo que eu quero trocar No meu inventário Eu tenho aqui 64 blocos de glowstone Posso ter mais Posso ter menos Posso ter só um bloco Depois Nós temos que Escolher o bloco Pegar Onde nós tivermos Um bloco de glowstone Já que é o bloco Que nós queremos trocar Ou outro bloco qualquer Temos que clicar no shift E clicar com o botão direito Com a conversion 1 Numa glowstone Neste exato momento A nossa conversion 1 Aprendeu a glowstone Assim que nós aprendemos A glowstone Aparece ali do lado esquerdo Podem ver Está em cima do minimapa Porque está bugado Os layouts Ficam meio bugados Mas já Resumidamente Temos então a glowstone E agora aquilo Que nós vamos poder fazer É simplesmente Trocar Com os blocos Que temos no nosso inventário Trocar A terra Por glowstone No caso Se tivermos um bloco Vai só trocar um bloco Se tivermos três blocos Vai trocar três Se tivermos um pack Vai trocar um pack Se tivermos seis packs Vai usar os seis packs Para fazer a troca Resumidamente Pau Neste exato momento Ele trocou todos os blocos Que dava para trocar Por glowstone E obviamente Ao trocar Dá-me os blocos De volta Os outros blocos Todos de volta E neste exato momento Eu fiquei sem os meus blocos De glowstone E fiquei com os blocos De dirt Agora o que é que nós podemos fazer Imaginando que eu quero Voltar atrás Ou etc Nós temos aqui Nós aprendemos glowstone Com o nosso Coiso Mas eu não quero mais Utilizar a glowstone Então nós simplesmente Clicamos com o botão direito Com o botão esquerdo É o que eu faço E desaparece Se clicarmos com os dois botões No ar Desaparece Ele desaprende O bloco que nós tínhamos aprendido Com isto Nós também podemos Aprender vários blocos Ao mesmo tempo Se vocês virem Olhem só Eu vou clicar com o shift E vou clicar aqui Em três blocos diferentes Ele vai aprender Os três blocos Ao mesmo tempo E se nós tivermos Os três blocos No nosso inventário Ele vai fazer Um Uma coisa Meio aleatória Com os nossos blocos Basicamente É isso E agora Eu quero desaprender Aqui os blocos Isto dá Dá uma lagada Pronto Já está Desaprendeu Agora Aquilo que nós vamos fazer É Repor Os blocos De terra Ou seja Para isso Eu vou precisar aqui De se calhar Por um bloco de terra Realmente Não vamos repor nada Que saliste Vai ficar mesmo assim Está bonito Está bonito É só mesmo Para vos mostrar Não vou estar aqui Perder tempo Nós podemos repor Realmente isto É só pormos aqui Outra vez em cima De glowstone E ele vai substituir Toda a glowstone Por dirt Agora começa A parte divertida Nós vamos Troar várias pessoas Como Vai ser muito louco Vai ser muito Monstro Pessoal Preparem-se Para ver Aquilo que vai acontecer Agora Eu vou começar Pelo senhor Pedro Como Vou pegar então Aqui Numa Numa Flint and Steel Eu vou começar Pelo senhor Pedro Eu vou Começar Pelo senhor Fucking Pedro Vejam o que é que vai acontecer Pessoal TP Para o senhor Pedro Onde é que está o Pedro Pepo Pepim Está aqui a casa Do Pepim Está aqui a casa Do senhor Pepo Esta é a casa dele Apesar dele Parece que não Explorou absolutamente nada Não sei porquê Não sei se é mesmo esta a casa Ou ele chegou a fazer uma nova casa Ou fez uma base secreta Não sei Mas que eu saiba Esta aqui é a casa mesmo do Pedro Então aquilo que nós vamos fazer É pegar Em uma TNT Pula no chão Aprendemos a TNT Tenho 959 TNTs Partimos desta TNT Voltamos a pegá-la E agora só fazemos isto Pau 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 Só trocar os blocos Só trocar tudo o que é blocos Pessoal Olha só para isso Olha só para essa casa Mano Casa de TNT Casa de TNT Pessoal Olha isso Ainda tenho 800 blocos TNT Para trocar Ainda tenho 800 blocos TNT Para trocar Pessoal Chegou a hora De dizer chau A casa do Pepo Chegou a hora De dizer Chau A casa Do Pepinho Opa Não está a dar Então O que é que se passa E assim Assim já dá Assim já está a dar A situação Assim já funciona Bem Eu acho que a casa Também já vai desaparecer Então Está tranquilo Olha Pau 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 Pessoal A casa do Pedro Vai desaparecer Pessoal Olha isso Olha isso Mano Mano Preparem-se 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 Porque eu vou Explodir a casa do Pedro A casa não vai ficar assim A casa não vai ficar assim Olha só para isso Olha só para essa casa Pronto pessoal Acho que já não precisamos De trocar mais nada Neste momento Acho que já está fixe Trocamos o chão todo Olha a casa Olha a casa É Pedro É Pedro Acho que alguém vai ficar sem casa Olha Baús Explou Ai Calma Calma Será que dá assim Não Não dá Não dá para trocar os baús Mano Que porcaria Mas não faz mal Não faz mal Vai explodir na mesma Pessoal Preparem-se Porque é momento De dizer Goodbye Casa Do Pedro Será que explou? Ou será que isso foi desativado? A explosão da TNT Não Não foi desativada Está ali a deitar fuminho Vai elagar Como tudo Vai elagar tudo Pessoal O servidor vai morrer agora Eu vou matar o server Começou Começou Isto é uma vingança Para aqueles que não sabem Porquê que eu estou fazendo isto ao Pedro Isto é uma vingança De muitas outras séries No meu canal Onde o Pedro Decidiu Rebentar Com as minhas casas Todas Sempre Chegou a altura dele Já que eu me vou embora Tchau Casa do Pedro Também Tchau Casa do Pedro Querem saber Que outra casa É que também vai embora? Olha Por exemplo Quem mais? Quem mais? Quem mais? Não sei Não sei Deixa eu ver se tem aqui algum vizinho Eu acho que ele tem aqui algum vizinho Acho que ele tinha por aqui algum vizinho Se não me engano O Orion O Orion era vizinho Vou explodir a casa do Orion Ou será que eu não explodo mais casas? Ah A Laude também está aqui A Laude também Não tem ninguém no server A Laude também está aqui Aqui não mora ninguém Esta era a antiga casa Acho que era do Zeio Se não me engano Onde é que está anda o Orion? Oh Está aqui Está aqui A pista De 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 Corridas Acho que é do Feromonas Se não me engano Não sei Se é dele Ou é de Oh Está aqui a minha casa Já está aqui do lado Olha as casas Olha aqui Um monte de casas Pessoal Forever Player Forever Player Está aqui Pessoal Olhem só O que é que vai acontecer Oh Forabinho Oh Forabinho Olhem só Forabinho Olha 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 Pac 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 Atenção Pessoal Eu explodi a casa do Pedro Esta parte Já vai ser só trollagem Só brincadeira Não vou explodir a casa a ninguém Ok A minha ideia agora É simplesmente Só trocar Para TNT Só para ficar engraçado A pessoa depois vai ver as TNTs E obviamente vai tirá-las Vai ficar assim Não vou trocar nada na sua ilha Só isto Só as palavras Forever Player Vai ficar em TNT Ainda bem que a Glovestone não explode com isso Forever Player Em TNT Imaginem Explodir o boneco do Forever Ele ia ficar bem triste Ele ia ficar bem triste Não Não Isso não vou fazer Isso é bué da podre Isso sim é bué da podre O Pedro Eu faço porque é o Pedro Porque é o Pedro Mas pronto Eu vou fazer isto Eu acho que vou fazer Há mais uma ou duas pessoas Talvez Não Só mais uma Só mais uma A pessoa Com quem eu tive mais enfrentamento Por incrível que pareça Aqui No Minecraft Ultimato Vamos Para a casa Do Jazz Vamos para a casa do Jazz Pessoal O que é que nós vamos fazer Na casa do Jazz? Deixa-me pensar Vamos trocar No Dá para trocar muito Ai o que Puto No osso Tenho medo de trocar pessoal Tenho medo de fazer isto Oh Pedro eu não tive medo Mas aqui Nossa Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu A casa do Jazz A casa do Jazz Olha o A trolagem final Pessoal Chegou o dia Da trolagem final A casa do Jazz Virou TNT Já não tenho TNTs Espera que eu já arranjo Calma que eu já vou arranjar Aqui TNTs Espera ai Que eu já arranjo Aqui TNT E não há problema nenhum Olha só Olhem só Olhem só A casa do Jazz Olha só A casinha Vou dizer o seguinte Pau Assim já Pau Assim Muito bom Muito bom Muito lindo Muito bonita Essa casa Assim Olha isso Olha isso Olha que casa espetacular Olhem que casa espetacular Vou deixá-la assim Não vou mexer mais Acho que está perfeita Acho que com esta quantidade De TNTs A casa já pode desaparecer Não é preciso pôr mais Pessoal Está feita a minha trolagem E é com isto Que eu me despeço No Minecraft Ultimato Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Pessoal Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Por favor Comentem muito Que é muito importante Mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Da série Minecraft Ultimato E não se esqueçam Que isto é só Uma brincadeira Só explodir a casa do Pedro Não vou explodir a do Forever Não vou explodir a do Jazz Não vai haver problema nenhum Isto é só um bloco Como qualquer outro Aqui no Minecraft A menos que utilizemos Um Flint and Steel Ou haja uma lava por perto Coisa que não há Então não acontece Absolutamente nada Com uma TNT Ok Então não se preocupem Que a casa do Jazz Não vai explodir A casa do Forever Também não vai explodir Só explodiu a do Pedro Porque me apeteceu Porque foi vingança Do Pedro me lixar a vida Constantemente Todos os dias Da minha vida Em qualquer série De Minecraft E ele mereceu Muito obrigado Pelo vosso feedback Pelo vosso carinho Na série Minecraft Ultimato Muito obrigado Por estarem sempre presentes Sempre aqui E sempre a apoiar Muito obrigado Por tudo Eu depois vou deixar Uma plaquinha também Obviamente a dizer Que fui eu Eu quero deixar Essa placa A dizer que fui eu Porque senão Não tem graça Mas já É isto pessoal Mais uma vez Então espero que vocês Tenham gostado De Minecraft Ultimato Estou triste De dizer isto Mas tem que ser Até a próxima Fiquem bem E aí Labs